O que é a Igreja? Semana passada nós ministramos sobre unção E como é que a unção Ela trabalha capacitando O crente Para vencer Vamos lá, feche seus olhos em nome de Jesus Pai, nós Dedicamos a Ti esse tempo que vamos ter Com o Senhor Dedicamos a Ti para as nossas histórias E as nossas vidas E nós queremos hoje, Pai, entrar Nesse lugar de poder De virtude do Senhor Nós queremos hoje reconhecer Uma arma que o Senhor deu Nas mãos da Igreja Que o Senhor deu na mão daquele que crê Para vencer fortalezas Para destruir as armas do inimigo Nós queremos que o Senhor nos ensine, Pai Preparando as nossas mãos Para peleja, para batalha Para fazer de nós guerreiros e valentes do Senhor Através Da palavra do Senhor Fica conosco, Pai Abençoa a vida de quem está vindo em casa Abençoa a vida de quem veio ao tempo hoje Estabelece sobre nós o Teu cuidado Em nome de Jesus Amém? Amém? Eu queria falar sobre isso Sobre oração Sobre o poder da oração Oração é um negócio interessante A gente aprende Os discípulos perguntam para Jesus assim Senhor, ensina-nos a orar Assim como o João Batista ensinou a orar Então você não nasce sabendo orar Oração é um negócio que você aprende E você só aprende a orar orando Não adianta você Querer aprender a orar De outra maneira que não seja orando Você conhece muita gente Que sabe tudo sobre oração Que prega sobre oração Que tem uma teologia correta sobre oração E não ora Gente que Que é muito inteligente Gente que sabe falar sobre isso Que se você tem um questionário sobre oração Tira dez Mas não partia o coração E se tem um negócio assim Que você vai ter resistência para fazer É orar Estava pegando aqui a Bíblia do Pastor Henrique Romanos capítulo 15, verso 30 Diz assim Rolpe os porém irmãos Para que se juntem e combatam comigo Em oração O combate Ou a guerra, a batalha É algo que Produz É muito esforço na nossa vida Nós entravamos para fazer treinamento E havia uma frase assim No campo de treinamento Quando eu olhava para aquele campo de treinamento Eu falava Hoje não Você tinha que estar pronto para a guerra Você tinha que estar pronto Para rechaçar Uma possibilidade do inimigo invadir você Você vê Ah, pastor, não aponta lá A Rússia tomando a triméria Você viu O Iraque tomando o Quart Se você for fraco O inimigo toma você Isso é uma lei de guerra Se você Não demonstrar Que você pode defender o que você tem O ladrão Volta o carro Toma a tua casa Tem duas casas lá As duas tem aquela televisão Que você comprou de LCD Para ver a copa O ladrão olha Tem uma casa Aí a casa tem uma Muralha de proteção Tem uma cerca de arame Farpado Tem um sentinela Com uma arma na mão Tem um Pitbull Um casal de Pitbull Aí na casa do vizinho Tem uma puretinha Um microfone Um cadeadinho Que você comprou lá no Paraguai Você não tem proteção Como você acha Que o inimigo avança? Isso chama-se Poder assimétrico Você olha E você avança Sobre aquilo que é fraco Se você acha que é forte Você não vai estar assim É por isso que ninguém quis Enfrentar os gigantonias Ele era foda demais O próprio rei falou Ele é grande demais para mim Davi não Davi falou assim Ele é grande demais Eu não vou errar Essa verdade é de nenhum Quer dizer É um algo grande para Davi Então Quando a gente fala de Avanço De guerra O apóstolo Paulo Coloca a oração Como uma arma de combate O apóstolo Paulo Coloca a oração Como um campo de batalha Não tem mais irmãos Fortaleceres no Senhor E na força do seu poder Efésios capítulo 6 Ele começa a falar Toma o capacete da salvação As botas da preparação Do evangelho da paz O escudo da fé Tomai também A espada do Espírito E no final ele fala assim Orando todo o tempo Quer dizer Você se prepara para a guerra Para quê? Para você orar Por quê? Porque a oração Vai dar para você O que não compensa Se tem um negócio Que você não consegue fazer Orar O camarada que consegue É a bíblia Mas no horário Tem uma dificuldade De parar para orar Ele está orando O telefone toca Eu já contei aqui uma vez Eu num processo De campanha de oração Pessoal que eu estava fazendo Aí um dia eu estava orando Orando E ele o telefone Tocando, tocando, tocando Eu falei Não vou atender Eu estou falando para o meu pai E orando, orando, orando O telefone tocando Insistindo, tocando Insistindo, tocando Eu falei Tá bom Deve ser uma emergência Aí quando eu atendi Oh pastor Tudo bem? Tudo bem? O que você está fazendo? Eu falei Estou orando Já que você não está fazendo nada Pastor Eu falei Como eu não estou fazendo nada? Eu estou falando para você Eu estou orando Pô irmão Depois a gente se fala Aí de ninguém A gente se pode falar mais tarde Há uma ideia de que É só um cumprimento De uma disciplina espiritual Mas não é Oração É você falar com Deus A respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos Como é que você define oração? Oração É falar com Deus A respeito de coisas Que eu e ele fazemos juntos Está bem até aqui? Agora a oração Ela se torna uma fonte de poder Assim como a unção Do Espírito Se torna uma fonte de poder E eu queria que você Se juntasse comigo Para a gente Rever alguns conceitos Que você já sabe Mas que precisam ser lembrados Para você manter Um 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 equipamento pronto Para a vitória Está bom? Eu queria Lembrar em primeiro lugar Que era um dever Eu e meu Chamado de bebê sacerdotal Existiu no tempo de Herodes Veio da Judéia Um sacerdote chamado Zacarias Ele é pai de João Batista Da ordem de Abias E cuja mulher Era das filhas de Arão Seu nome era Isabel Era um homem justo Esperante Deus Andando sem repreensão Em todos os mandamentos E preceitos do Senhor E não tinham filhos Para aqui gente Para aqui um pouquinho Vai para aqui O fato das coisas De não estarem caminhando bem Na sua vida Não significa Que Deus Estasse andando com você A Bíblia diz Que esse casal Era servo do Senhor Ele era sacerdote Ela era descendência De Arão Ou seja Da tribo de Leví Mas eles não tinham Aquilo que eles queriam tanto Que eu não fiz E vocês vão ver Interessante Que eles eram avançados E idade O fato de tudo Estar dando certo Também não significa Que Deus está satisfeito Para eles não Eu sempre gosto De lembrar Do povo Que mais viu milagre Na face da terra Quem foi? Foi o povo judeu Durante o tempo de deserto Quarenta anos Chuveu pão do céu Não tinha padaria No deserto Não tem padaria Quarenta anos Eles viveram Lá na rocha Quarenta anos Eles se alimentaram E Deus Alimentou-os no deserto Quarenta anos E a roupa Imagina gente A roupa O garoto tinha quatro anos Com o seu regílio Agora ele tem quarenta e quatro A roupa cresceu junto Cresceu junto com ele O sapato cresceu junto A Bíblia diz Que o sapato Não gastava Então parou Esse compromisso Que é pet Daquele delicioso Que você né Você dá vontade De nem tirar Mas aquele sapato Tão macio que é E ele vai crescendo Junto Foi milagre Atrás de um milagre E apesar de tudo Estar dando certo Só dois daqueles Vamos entrar na terra Para o dia Não foi isso E ambos eram avançados Em idade Já eram velhinhos É uma maneira muito sim Muito carinhosa Diz assim Gente já avançados Em idade São velhinhos Bom Eram avançados Em idade E aconteceu Que exercendo Ele o sacerdócio Diante de Deus Na ordem Da sua turma Segundo o costume Sacerdotal Isso Como ele insorte Entrar no tempo Do Senhor Para oferecer Incenso Pede só nessa palavra A oferta de incenso E toda a multidão Do povo Estava fora Orando A hora do incenso Então Tinha gente Oferecendo incenso Enquanto tinha gente Lá de fora Orando A hora do incenso E um anjo Do Senhor Apareceu Posto em pé A direita Do altar Do incenso E Zacarias Vendo Turbou-se Caiu O terror Sobre ele Só pensa Que ver anjo É moleza Olha como é que acontece Um homem Acostumado Com as boas De Deus Na hora Caiu Temor Sobre ele Mas o anjo Me disse Zacarias Não temas Porque a tua Oração Foi ouvida Isabel Tua mulher Dará a luz Um filho E porais Um outro João E terás Prazer E alegria E muito Se alegrarão No dia Do seu nascimento Lucas capítulo De 5 a 14 Eles Eles Eram Eles Eram Velhinhos Avançados Em idade Eu nunca Vi Gente Você já Viu isso? Gente Velhinha Orando Para ter Filho Alguém já Viu isso? Eu nunca Só aqui Eu vejo isso E na escola De Abraão Então Abraão Orou Velhinho Para ter Filho E aqui Também Ela é Estéreo E aí Chega uma hora Gente Na vida da gente Gente Não desiste Esse aqui Já era Já foi Esse sonho Aqui já morreu Zacarias Não Zacarias Continuou Orando Apesar De avançado Em idade E aí Um anjo Aparece Para ele Para dizer assim O coração Foi ouvido Há uma Palavra De ânimo Aqui Quando Jesus Diz Sobre o dever De orar E não esmorecer E não desistir Ele conta a história De uma viúva Que vai bater Na porta Do juiz Iníquo Para pedir Para ele Fazer a justiça Então a Bíblia diz Para você Bater Mesmo Na porta E hoje Eu queria que você Aprendesse A bater Na porta Porque tem gente Que é muito frágil Bate na porta Ah não tem ninguém Vai embora Porque ele disse Não pode desistir Se tem um negócio Que você não pode Desistir É de orar Vão ter coisas Que você vai orar E vai acontecer Na hora E tem coisas Que vai demorar Existe uma resistência Espiritual A Bíblia vai dizer Para a gente Que quando O sacerdote Josué Do lado dele Estava aqui Em Satanás Para se envolver Se você não entende Que existe Uma resistência espiritual Para você não vencer Para você não conquistar A promessa Para você não alcançar A sua vitória Querido Você está sendo Todo mundo espiritual Tem muita gente Que desiste muito fácil Tem muita gente Que diz Ah pastor Eu fui naquela igreja Uma vez Eu não volto mais lá Eu já orei Uma vez Eu não falo mais Querido Ore sem cessar Ore até o fim E se Deus não der Se Deus não der Ele não vai dar Mas eu não vou parar De orar Eu não vou parar De orar Eu sempre faço Referência aqui A minha família E tem muita gente Uma vez O Camargo perguntou Você vai orar até quando? Eu falei Eu vou orar até morrer Até morrer Eu vou orar Eu não desiste Por quê? Porque existe esperança Naquele Esse homem Era um homem Que não desistiu Apesar da idade E ele diz assim Lá no final E terás prazer E alegria Você está pensando Ah pastor Já estou velho demais Já era Não dá não Querido Não está Não dá não Deus vai te dar Prazer E alegria Porque as tuas orações Serão ouvidas Amém? Amém Agora queria que você Prestar atenção Nessa questão Do incenso O incenso Ele é comparado Simbolicamente A oração Vamos lá Tentar E Arão Sobre ele Sobre o altar Queimará o incenso Das especiarias Cada manhã Quando puder Em ordem As lâmpadas O queimará E acendendo Arão As lâmpadas Da tarde O queimará Este será O incenso Contínuo Perante o Senhor Pelas vossas Gerações Êxodo 30 Capítulo Verso 7 a 8 Salmo 141 2 Diz assim Suba a minha oração Perante a tua face Como incenso E as minhas mãos E as minhas mãos Levantadas Serem como Sacrifício Da parte Há uma comparação Muito clara De que As orações São como Um incenso Que é acendido Naquele tempo E levavam Até Deus O clamor O pedido O socorro Quando o templo É construído Pelas mãos De Salomão Deus fala o seguinte Quando houver Praga Fome Guerra Quando a espada Vier sobre a terra Vocês vão se juntar Aqui na minha casa De oração Vão orar Eu vou livrar Da praga Eu vou livrar Da guerra Eu vou livrar Da espada Eu vou livrar Vocês Do aperto Que vocês vão estar Há um apelo De Deus Para que você Ore Há um desafio De Deus Para que você Busque a Deus Em oração Muito mais Que saber isso Muito mais Que pedir Para o irmão Orar Para a vovó Orar Para o papai Orar Para o pastor Orar Para o velho Orar Ele chama você Para você Ter vitória Em oração Muito Daquilo que a gente Experimenta de alegria É na oração São coisas Que você não pode Conquistar São coisas Que você não pode ter São coisas Que você só ora Sobre aquilo Que pode Deus pode Orar Porque se você Tinha arroz Com feijão Em casa Você não ora Por arroz Mas você ora Mas quando você Não tem o que comer Aí você fala Eu preciso do Senhor E é ali que ele se move Fazendo milagre O milagre de Deus Ele é provocado Por um coração Que resolve Colocar as finanças Nele Agora enquanto você Acha que você Pode fazer Você não ora Gente Vamos falar a verdade aqui Por que um homem Não ora? Porque no coração dele Ele fala assim Não vou conseguir Fazer sozinho Eu vou me virar sozinho Eu sempre falo Se você acorda E você não ora Você está dizendo Para Deus Deus Eu preciso do Senhor Não Para hoje O Senhor Fica tranquilo Deixa que eu Me viro sozinho Há um apelo De Deus Quando você Convidar ele Por que? Porque quando você Trabalha Querido Você trabalha Mas quando você Ora É Deus que trabalha E nós vamos ver Aqui alguns exemplos Disso Em todo esse tempo O incenso De oração E havendo tomado em livro Os quatro animais E os vinte e quatro anciãos Prostaram-se diante do cordeiro Tendo todos eles Artas e salvas de ouro Cheio de Incenso Que são o que gente? São as orações Dos santos Apocalipse e Cicô Nós tivemos ensinando Sobre santidade Para os homens Na terça-feira retrasada Santidade A palavra de Deus É muito interessante Nós não éramos Chamados de crentes Naquele tempo Que foi escrito a Bíblia Nós não éramos Chamados nem de cristãos A gente foi se chamada De cristãos Depois Muitos anos mais tarde Os cristãos Eram chamados de santos Então quando eu queria Fazer referência Vai lá e chama Aquele crente lá Não era assim Vai lá e chama Aquele irmão batista Vai lá e chama Aquele irmão presbiteriano Vai lá e chama O santo Ela é esse nome Que se dava Para aquele que crê Santo significa Separado Santo significa A obra Santificado a Deus Ou seja Pertence a Deus Não significa Perfeição Joga-se fora Essa ideia De que Santo É um homem Que nunca pegou Que nunca errou Não é nada disso Santo é aquele Que vive para Deus E que tem a consciência Muito 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 clara De que ele se afastou Do mundo Para viver para Deus As orações Desse tipo de gente São comparadas Às almas de senso Algo que sobe E que Deus recolhe Não apenas que sobe Para Deus Deus se importa Com isso Deus move a sua mão Por causa de oração Deus manifesta poder Por causa De oração Foi porque você pediu Foi porque você falou Foi porque ouvi as tuas vozes Foi porque ouvi as tuas palavras E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi dado muito incenso Para o pôr Como as orações De todos os santos Sobre o altar de ouro Que estava dentro do trono E a fumaça No incenso Subiu Com as orações Dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus E o anjo Tomou o incensário E o encheu de fogo Do altar E o lançou Sobre a terra E ouve depois Vozes e trovões E relâmpagos E terremotos Pensa numa oração Gente Que move a terra Pensa numa oração Que faz diferença Quando Josué No capítulo 10 Ele ora Ele ora perante o Senhor E diz Tu só o padre de Gideão E tua lua Detenha-se no lugar de Jalã É uma oração Que depois foi assim Jamais se viu Um dia como esse Com o qual Deus Voltou para Israel A oração Ela nasce De um coração Que crê Que o Deus Que prometeu Vai fazer o que prometeu Porque querido Você vê assim Um apelo de Deus Para que você olhe E para que você peça Que você vai olhar Deus fala O tempo todo Peça e não tirar Bate e vai se abrir Busque você Vai encontrar Há um apelo Para você falar assim Olha Tá bom Eu sei que você já trabalhou Eu sei que você já se esforçou Mas agora Me convida Me convida Para eu fazer parte Me convida Para eu vencer Para você Me convida Eu fico vendo Gente Davi O rei Davi Ele está morrendo de medo Porque o Zá Toca na arca E ele morre O Zá morre Do que tocou na arca Você conhece o episódio De 1 Samuel E aí ele está com medo Os inimigos estão ouvindo O que ele faz? Ele vai reclamar Ele começa a orar a Deus Sim, Deus O Zá é grande Em paciência O Zá é Deus de graça O Zá é Deus de perdão E aí Deus fala para ele Eu ouvi tua oração Davi E entreguei os inimigos Nas tuas mãos Quando você ouvir Som De passos Sobre as amoreiras Avança Porque eu já entrei Eu já fiz o trabalho Com você Eu já fiz o que você Tinha que fazer Eu já te entreguei O inimigo Nas tuas mãos Aí quando você Ouvi o som Dos passos Sobre as amoreiras Eu já estou lá Eu estou na tua frente Pense o coração Paz O livro de crônico Nos capítulos 20 Diz que José Estava cercado Por um excesso Imenso Gente Estava ali na esquina E estava a esquina Aqui Como é que é Dessa rua Aqui do lado É como se alguém Fala assim Você está sendo perseguido Tem alguém Vindo te matar Mas ele está aqui na esquina Ele está vindo aqui Para tomar o que é Mas aqui na esquina Ele fala Eu tenho o que fazer Então ele convoco O povo para orar E fala Senhor Nós não temos armas Nós não temos força Nós não temos estratégia Mas nossos olhos Estão no Senhor O Senhor Nosso socorro O Senhor É o nosso fundamento E Deus fala o seguinte Essa rua Você não vai ter Que guerra Fica aí parada Porque eu vou Eu vou trabalhar Para você É isso que a oração faz A oração Traz o vaso De Deus Em seu favor A oração Traz o poder De Deus Sobre você Querido E oração Gente Não é reza Tem gente que ora É a mesma oração Pastor Mas eu não faço Aquela reza Mas é tudo igual É tudo a mesma coisa Não tem novidade De palavras É falta de intimidade Com Deus Porque quanto mais Você ora Mais você quer orar E quanto menos Você ora Menos você quer orar Você pode ver isso Uma pessoa Que quer orar Quer orar Quer orar Quer orar Quer orar E uma pessoa Que não quer orar Não quer orar Não quer orar Não quer orar Tem gente que vem No culto aqui Mas vocês oram demais Gente Se a gente está na igreja Que é chamada Casa de oração E você não vai orar Eu fico preocupado Com a tua oração Na tua casa Tá indo lá Eu já sei Que você não ora Nada Se na igreja A pessoa não se dobra Diante do Senhor Em casa Gente Ela se dobra Não fala mais nada Não faz isso E o que acontece Você rejeita O poder de Deus Na sua vida E perto da meia noite Paulo e Silas Oravam E cantavam E os outros presos E escutavam E de repente Sobreviam Um tão grande terremoto Que os alicerces No cárcel Se moveram E logo se abriam Todas as portas E foram soltas As prisões Todos Atos 16 25 26 É um texto Que é usado muito Sobre libertação Portas das cadeias Abrindo Gente louvando Gente orando Gente E a terra Se move Eu quero que você entenda É que Deus Ele não está submetido A nenhuma regra Deus não está submetido A nenhuma força Quem faz as leis Da natureza É Deus É por isso que ele fala O sol e o padrão E é por isso que Deus Faz o que? Um terremoto Vai libertar dois homens Que estão presos injustamente Gente que está presa Porque ele está falando De Jesus Mais do que isso Deus é um Deus Que interfere Diga assim Deus É um Deus Que interfere Na minha vida Pode passar Confessai as nossas Culpas uns aos outros E orai Um pelos outros Para que? Sareis Gente Gente machucada Gente doente A oração feita por um justo Pode muito Em seus efeitos Eu vou repetir A oração feita por um justo Pode muito Em seus efeitos Elias era um homem Sujeito às mesmas paixões Que nós iam orando Pediu que não chovesse E por três anos E seis meses Nos chuveiram sobre a terra E orou outra vez E o céu não chove E a terra produziu O seu fruto Esse camarada É um camarada Você vai ver gente Que quando ele é apiaçado Ele é um sujeito Ele entra dentro de uma caverna Ele quer morrer Ele quer se esconder Ele tem medo Ele é sujeito Às mesmas emoções Ele é sujeito Às mesmas intimidações Ele é sujeito Às mesmas carências Que nós Só que a Bíblia diz Algo que me impressiona A oração do justo Pode A oração do justo Tem que poder Mas pastor Eu estou vivendo uma vida Ele disse Você está vivendo uma vida E se conserta Mas você não é justificado Pelas suas obras Você é justificado Pela fé Você é justificado Pelo sangue Querido As nossas justiças São como tratos de imundície Ou seja Como aquele absorvente Sempre livre Que a sua esposa Ou que a senhora A senhora A senhora Não tem valor Já está sujo Você pega aquilo E joga no guinjo Alguém pega Não, espera aí Eu vou pegar isso aqui E vou vender Tem algum valor Não tem Não tem valor nenhum Aquilo É tráfico de imundícia É algo que você não paga preço Por aquilo É a tua justiça própria É o que você pensa que você é É o que você pensa que você pode fazer de bom Agora a minha justiça é tua Quando se fala de armadura de Deus Ela vem do Senhor Nós somos justificados Sabe por quê? Sabe por que você vai pro céu? Você acha que você é bonzinho? Você acha que você é especial? Não é não Você vai pro céu Porque Jesus morreu por você Ponto Ponto que não É o sacrifício do cordeiro Ele é o cordeiro que tira o pecado Ele é quem recebe honra Você Eu e você Nós não merecemos o céu Jesus comprou pra mim Pra você o céu E é por isso Que a minha oração é do justo Não porque eu sou justo em mim mesmo Mas porque eu fui justificado Pelo sangue de Jesus Então quando eu oro Eu não vejo o meu pecado Quando eu oro Deus vê O sangue de Jesus Que se purificou de bom pecado Eu já confessei o meu pecado Confessai-nos aos outros As nossas culpas Eu já confessei o meu pecado Eu não estou mais diante dele Aquele pecado já não tem mais poder Sobre a minha vida E é por isso que a oração é do justo Pode Pode o quê? Pode secar E pode amundar Esse homem não fez só chover não Gente O autor de água Aqui esqueceu Esse homem que fez chover Foi fogo no céu Fogo de Deus Eu fico imaginando aqui A gente aqui no altar Ele ia zorando Vem fogo Aplicado A conta de incêndio Chega pra apagar o fogo Esse fogo não dá pra apagar Nem água não dá pra apagar Não é verdade? Então o que eu queria que você entendesse Gente É que aquilo que você ora Ele tem poder no mundo espiritual São coisas que você pediu lá atrás E você se esqueceu que pediu Mas Deus esqueceu não São coisas que você pediu há anos E aí você recebe Mas agora Deus Agora é o tempo Agora é a hora Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Coisas que você faz lá atrás E Deus te lembra Hoje te lembra amanhã Então disse Elias Pequena nuvem Chuva torrencial Olha a oração de Elias Disse Elias Sobe, come e bebe Porque há ruído de uma abundante chuva Gente Estava seco há três anos e meio Você está vendo em São Paulo A luta que eles estão passando Terem um colher para o Paraíba do Sul Porque o sistema da cantaria já não funciona mais Olha o sucor E nós estamos falando aqui De três, quatro meses de seco Por aí Por aí Aqui estava há três anos e meio E a casa subiu a comer e a beber Mas Elias subiu Foi orar Subiu ao monte do Carmelo E se inclinou por terra E pôs o seu rosto nos joelhos E disse ao Senhor E disse ao seu servo Sobe agora E olha para o lado do mar E subiu Então ele subiu O menino subiu mais um pouco E subiu e disse Não há nada Então disse Voltará sete meses O menino foi e voltou Foi e voltou Foi e voltou Quatro vezes Foi e voltou Cinco vezes Foi e voltou Sétima vez E sucedeu que a sétima vez Diz Eis aqui uma pequena nuvem Com a mão de um homem Subindo no mar Então disse ele Sobe e desacabe Apareia o teu carro E desce para que a chuva Não te peça E sucedeu que entretanto Os céus se enegreceram Com nuvens de vento Vem o que é a gente Vem o que é a gente Vem o que é a chuva Umas coisas você aprende aqui Aquele homem Ele não orou uma vez e falou Ele orou até Que a chuva viesse Ele não desistiu daquilo Você precisa Aprender a não desistir do sono Você precisa Aprender a não deixar Se mover Ou se comover Por nenhuma circunstância Contrário àquilo que você está orando Porque se você está orando Você vai ver daqui a pouquinho Que existirá Existirá gente Uma força Insistindo para que você não ore Combina assim com a tua mulher Vamos orar hoje Você vê que não vai querer Arrumar uma confusão Combina para ela assim Vamos começar a campanha de vitória Uma campanha Eu e Fabiola fazemos uma campanha Uma vez por ano A gente acorda às seis da manhã Aí depois de meio dia A gente se encontra No ano do almoço Aí depois de nove Às seis da tarde Depois de meia noite Então a gente se reúne Quatro vezes ao dia Para orar Durante trinta Quarenta dias E nós temos objetivos Querido, faça isso Objetivo Uma casa dividida Não subsiste Ao poder na unidade Nós já ensinamos aqui Sobre Sobre Babel Lembra disso? Eles eram uma só Linguagem Portanto Nada Isso será impossível Então crie uma lista Escreva uma lista De sonhos De sonhos impossíveis Estabeleça aquilo que é impossível Ah O meu filho que está afastado A minha mãe que não quer saber de Deus É uma dívida que eu tenho É uma enfermidade Que não abandona a minha família Coloque uma lista de impossibilidade Aquilo que você pode Você faz Chama Deus que é impossível Esse é o território deles É ali que Deus vai operar É o impossível E comece a aclamar Gente, mas não desista Eu comecei a fazer isso Como eu morri em 96 Gente, a gente orou um ano inteiro Em 96 No final Não sabe o que aconteceu Gente Nada Não aconteceu nada Nada, nada, nada Você está pensando que eu parei? Você está pensando que eu desista as coisas? Você está pensando que vai ter uma sexta-feira Que eu mostrei nada Aí nós todos Foi embora Já era Não desisto Em 2007 Continuamos orando É, aconteceu No final de 2007 Aconteceu Mas é poesia Gente, de 2008 Em diante Tudo aquilo que a gente pediu A gente tem lá As listas de oração Tudo arriscado em vermelho Explicado por quê? E a impossibilidade Quando me vê É uma poesia pequena Está pensando que eu peço para Deus O pão com ovo Peço não O pão com ovo eu faço Eu peço Eu já estou na torre e ferro, irmão Eu sei que Deus disse que vai ter Ele que inventou isso Cumpriu comigo Ele falou Pede, eu vou te dar Eu peço Eu peço Entendeu? O não já está no bolso Por isso que diz a expressão Eu vou pedindo Eu sempre falo Quando chegar no samba Os anjos vão falar Pronto, chegou o bidão O bidão está chegando Por quê? Porque Deus emotiva a gente Pedir e dar-se a usar Peça para que a sua alegria Seja completa Tudo que você pedir Em meu nome Eu vou te dar Ele prometeu Jesus pode mentir, gente Jesus pode mentir, gente Então o que você não pede, querido? O orgulho impede a gente de pedir Você fala Ah, não Isso é muito maligno, pastor Não, não Eu já tenho meu carinho aqui Eu já estou tão satisfeitinho Ele diz Não, você precisa sonhar grande Você precisa sonhar grande Eu tenho sonhos grandes Estou começando pequeno Mas eu tenho sonhos grandes E os sonhos grandes Vão se cumprir grandes Porque a mão do meu Deus é grande Amém Se meu Deus é grande Por que eu não posso ter de grande? Por que aquilo? Pede e te darei o quê? As nações por herança Não é isso? Você é evangelista Ou que gosta de ganhar Não fica pedindo cem Não Pede logo milhões Se eu quero levar milhões Aos pés do cem No É isso que eu sou É isso que a gente bota tudo no YouTube A gente não ganha aqui Mas ganha lá Ou a gente ganha aqui E ganha lá também Então, gente Pode passar Pedir Dar-se no zapos Já encontrarei Batei Dar-se no zapos Porque aquele que pede Recebe O que busca e encontra O que bate a vice E qual de vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará com a pedra E pedindo-lhe peste Lhe dará a serpente Se vós, pois, sendo maus Sabeis das boas coisas Os nossos filhos Quanto mais o nosso pai Que está nos céus Dará bênção Os que pedirem Olha que Deus é filho, gente Vai dar bênção Ele que está pedindo Ele que está falando Para a gente isso Tem uma versão Quanto mais gostará Do Espírito Santo Eu pedir Querido Dá um apelo de Deus Para que você peça Você é mau Aí o meu filho fala assim Mãe O almoço está pronto O pai o almoço está pronto Aí você pega Para de levir Bota na mesa assim Diz assim Está aqui, Juninho Só levanta Quando comer tudo Na pedra É isso que você faz Seu filho Pega uma comida Você vem Pega uma serpente Devora a serpente É isso que você faz O que Jesus está dizendo Querido Que Deus é bom Você vai pedir o que é bom E Deus vai te dar o que é bom Deus não vai te dar o que é mal Não, querido A natureza de Deus É uma natureza boa Deus dá o que é bom Ele não te dá o mal Você escolhe o mal Quando você escolhe desobedecer Ele diz para você Não ande por esse caminho Se fala Vou andar Me dá prazer Vou andar por esse caminho Então vai E anda por aí Só que aí você vai sofrer E quando você sofrer Não adianta dizer Poxa Deus me livrou Ele te avisou antes Não faça isso Se você andar no caminho com Deus O que você pedir Deus vai te dar Não vai ser pedra Nem serpente Ele vai te dar o que é melhor Gente Deus é um Deus que recompensa Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam a Ele De dia e de noite Entregando incenso De manhã De tarde De dia e de noite Ainda que tardio Para com eles De pressa Para a justiça Quando o Pai Vieram o Filho do Homem E cometeram a xarafia na terra E tudo Quando pedirem Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado Do Filho Se pedirem Alguma coisa Em meu nome Eu farei Você crê Quantos aqui creem Em o Senhor Jesus Você crê Ele não Bota isso aí Para funcionar Ele está falando isso Ele está colocando O nome De gente Não existe Mas nada mais Precioso Valoroso Do que o bom da gente Já viu aquele sujeito Que você falou Para ele Eu vou combinar Com o fulano Nem comendo Que não vai dar certo Fulano Não vai dar Eu já sei Que no final Não vai dar Você já viu isso Com esse camarão Eu não posso contar Com essa moça Eu não posso contar Você já viu isso Jesus está empenhando O nome dele Peça em meu nome Eu farei Só eu que estou falando Eu vou fazer Peça Peça Olha Olha Você vai descobrir Que aquilo que te distrai A partir do momento Que você deleta Da tua vida Que você exclui Da tua vida Que você arruma Um monte de tempo Para fazer Aquilo que você Pensa que não pode fazer Deus se importa Com a minha alegria Pastor Vamos ver E naquele dia Nada me perguntareis Na verdade Na verdade Vos digo Que tudo quanto Pedires ao meu pai Em meu nome Olha Jesus Colocando o nome Deu de novo Ele Vou no ar de cá Até agora Nada pedisse Em meu nome Pedir E recebereis Para que a vossa A alegria Se cumpra O que é Que te dá Tristeza Eu oro Para as pessoas Algumas estão chorando Algumas estão Desiludidas Algumas estão Atormentadas Algumas estão Sofrendo Algumas estão Chorando Ele diz o seguinte Que ele quer Te dar alegria Você sempre diz Olhe para que A sua alegria Seja completa Olhe Para que Deus Te dê coisas Boas Ele se importa Com a minha alegria Se importa Agora Deus se importa Com a minha tristeza Pastor Se importa Joguei com tudo Necessário Mandar Dizem Epafrodito Olha que nome Epafrodito Você Irmã Fica pensando Em teu neném Aí o nome Epafrodito Meu irmão E cooperador Esse cara Era o cara De uma palavra E companheiro Nos combate Se fosse enviado Para prover As minhas necessidades Porquanto Tinha muita Saudade De vós Todos Que estavam Muito angustiados De que tivessem Ouvidos Que eles Estiveram doentes Meu amigo Estava doente E de fato Esteve doente Quase a morte Mas Deus Se apiedou Dele E não somente Dele Mas também De mim Para que eu Não tivesse Tristeza Sobre tristeza E pensou De 25 a 27 Deus não deixou Perdeu meu amigo Eu orei Por Epafrodito Ele estava doente Eu teve a morte Eu estava orando Pelo pai De uma moça Agora aqui Que teve um derrame Deus é um Deus Que se importa Com a minha tristeza Deus é um Deus Que se importa Com a sua tristeza Deus é um Deus Que interfere Que não Deus é um Deus Que traz de volta Deus é um Deus Eu fico orando Assim Olhando para a vida Dessa mulher Isabel Ela era estéril Mas ela queria Ter um filho Todo mundo tem filho Por que eu não posso ter filho Então eu brinco logo Eu brinco Eu brinco Meu pai Meu pai Eu falo pra ele Por que Deus Por que eu não posso ter E você começa a ver Que Deus tem um propósito As mulheres estérilas Da vida Se tivermos filhos Dessa vez Como estérilas Saiam estérilas Aí vem Isaac Aí Rebelo é estéril Aí Raquel é estéril E José Ana é estéril Samuel é o cara Samuel é o tesouro de águas Samuel é o estraó ordinário Ah Sansão A mãe dele é estéril Camarada Foi uma mó dor de cabeça Com os filhos de Deus João Batista A mãe dele é estéril Ora 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 Porque você Mergulha A tua esperança Na oração Quando Deus Pai Nasceu Varão Vem o João Batista Vem o João Batista Dos nascidos de mulher Ninguém foi maior do que João Batista João Batista foi um homem extraordinário Ele foi João Batista A oração A oração A oração Ela acumula Ela é como se fosse assim Sabe aquele negócio da energia potencial Para virar cinética Você lembra disso em física Não lembra? Fica daqui a pouco Quando as comportas São abertas Aquilo vem com jeito Não tem como segurar Esse coração Esse Incenso Acumulado Isso que a Bíblia Chama de incenso Incensário O anjo Vai pegar aquele incensário Vai soltar fogo A verá terremoto Foi isso que a gente deu No livro do Apocalipse Deus vai mover Deus vai se mover Deus vai operar Na sua vida Amém? O que que rouba A eficácia da oração Para encerrar Nós temos três Colocações aqui Número um A oração E moísta Cobiçais Nada tens Matais E sois E nejosos Nada podeis alcançar Combateis E guerreais E nada tens Porque não pedis Pedis E não recebês Porque pedis mal Para gastar E ser vossos Muita gente entende mal Isso aqui Credo Tem gente Que a oração Não dá-me-dar Não dá-me-dar Não dá-me-dar Não dá-me-dar Não dá-me-dar Não dá-me-dar Ele só lenta-te Jesus ensinou a gente a orar Pera Mateus capítulo 17 É a oração de Jesus Os primeiros cinco capítulos Ele ora por ele Ele ora por ele E depois ele ora Pelo seu discípulo Do cinco em diante Ele ora pelo seu discípulo Que estão lá E depois ele ora Por nós Que viríamos Queríamos Aquela oração De João 17 Fez toda a diferença Da minha vida Na sua vida Jesus fez uma oração Há mais de dois mil anos atrás Que atingiu a minha fé E a tua fé Que atingiu a minha consciência De como creio E a tua também Por que não orar Para o seu futuro Por que eu orar Só pela manhã Por que você não ora Para daqui a cinco Para daqui a dez Para daqui a vinte anos Por que você não ora Pela sua descendência Gente Eu falo aqui Eu oro Para os meus netos Desde que Fabrota A caráquia Eu já estou avançando Em cima dos meus Mis netos Dos netos Dos meus Mis netos Eu estou avançando Eu posso fazer isso Porque Jesus Me convidou Para isso Para fazer diferença Se fala sobre maldição hereditária Gente Mas a Bíblia também fala De benção hereditária Eu farei Minimidade E bondade Aquele que me ama Meu querido Lança isso Você fala O teu filho para Deus Você fala O teu neto para Deus Você fala Pastor Eu sou maluco Eu nem estou casado Querido Então profetiza Irmão Profetiza Que você vai estar De grama aqui Amém Profetiza Que Deus vai restaurar O teu casamento Amém Profetiza Que teu filho Vai ser restaurado Profetiza Que o teu marido Vai se converter Profetiza Que ele vai acabar Morrendo na sua vida Profetiza Que você vai ter uma fé Como um grão de mustada Que você vai dizer Que é impossível Gente Mote Não voa Não voa Você vai dizer Para o monte Sai daqui Vai estar lá Isso é impossível Até aquilo Que é impossível Vai acontecer Você precisa entender Isso gente Eu já orei O tempo Que estava chovendo E parou de chover Eu já orei Repetindo coisas Que você imagina Falei Não Chegou uma hora Que eu já falei Eu já fiz uma placa Depois me lembro Deu o pastor Que dera a placa O pastor louco Mas eu tinha uma placa Que falava assim Que eu já sabia Sabe aquele Eu já sabia O time é campeão Aparece aquele bobão lá Eu já sabia Que ia ser campeão Eu tinha uma placa aqui Muitos anos atrás Eu já sabia Você começa a orar Gente É como você Sabe o que é spoiler É aquele negócio De você contar O filme Antes do filme Sabe Você diretora Pugada Mocinha 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 Ele já está avisando Olha Que se vai receber Vocês lembram Lá do Egito Moisés chega No spoiler Chega Com o farol Assim diz o senhor Israel É meu primogênito Ele avisa Quem avisa Não é Soltai o meu filho Para que me prepare Uma festa Porque se você Não libertar ele Eu vou matar O teu primogênito Isso acontece Lá na frente Quando acontece Já vai Estou te avisando Israel estava Clamando Por causa do que? Dos açoites Do Egito Sobre suas portas Israel orou 10, 20, 100 200, 300 400 anos Aí Deus Abaixa 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 Nós trouxemos Sacrifice Que eu vou esperar A morte Não é isso Aquilo aconteceu Por figura Por modelo Para você entender Chega uma hora Que Deus fala Chica Basta Esta é a confiança Que temos nele Qual o limite Das orações? Se pedimos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos Que ele nos ouve Em tudo que pedimos Sabemos que alcançamos As condições Que ele fizemos O limite É a vontade De Deus Você pode orar Para tua sogra morrer Pode? Não Isso não é a vontade De Deus A vontade De Deus É que todo mundo Se salve A vontade De Deus É que você não é Do lado da sua sogra Do céu Viu? Queridona Não sei se não é casado Você vai experimentar isso Viu? Eu profetizo Em nome de Jesus Coitado sogra Recebe aí irmão Recebe? Olha lá Bastou ficar lindo Esse é o limite de oração Gente Não adianta você pedir aquilo Que a bebê diz Que não vai abençoar Não fica pedindo assim Por Deus Um negócio de excusa Que me envolverão dinheiro Não deve Você não planeja Esse é o limite Deus Você iria até onde A santidade Derivada Pronto Dois O que que rouba A eficácia da oração Gente? Pecado O que desvia Os seus ouvidos De ouvir a lei Até a sua oração Será abominável Provérbio 28 de nós Mas as vossas iniquidades Fazem separação Entre vós e o vosso Deus Os vossos pecados E cobre o vosso gosto Para vós Para que não Ouça Isaías 59 de hoje Vida sem conceito Vida sem Deus Você quer ver um camarada Que orou E Deus deu tudo para ele? Davi Davi é um camarada Que ora Ele escreve um livro De salvos Que na verdade É um livro de oração Deus dá tudo O que Deus livra Esse camarada Tem coisa Que a gente nem sabe Ele está se embolando Lá com o urso Com o leão Quando ele chega Para a batalha Ninguém tinha contado isso Se não estava no testemunho A Bíblia não testemunhava isso Ele que falou Eu já lutei com o urso Com o leão Deus me livrou Vai me levar Esse gigante de novo Mas chega uma hora Que ele se queira Com a mulher Que na dele E aí Ele fala para Deus Deus Cura o meu filho Eu disse Não Vai morrer O pecado é limite Ele tira A eficácia da oração Você precisa entender isso Você não vai se relacionar Com Deus do teu jeito Você se relaciona Com Deus do jeito De Deus É isso que você serve É isso que você serve Gente Não é a oração O pastor É a tua oração Ora com vontade Que Ora com vontade Que aconteça Mas tem gente Que é tão desanimado O pastor Tem momentos De deteção De tristeza Eu reconheço Que é difícil Que é difícil Se você quer Alguém vai com você É por isso que Quando a gente Está olhando lá dentro Orando Se não chegaram aqui ainda Eu falo assim Pessoal Na hora da oração Que é todo mundo Olhando Com todo mundo Aqui Não vai ficar parado não Porque tem vezes Que a gente não consegue orar Não é verdade? Você não está tão cansado Você está tão Se você quer Alguém vai com você Mas normalmente Deus vai operar Na sua oração Está bom? Tu pois não ores Olha que palavra Gente Dá teu junto aqui Tu pois não ores Por este povo Nem levantes Por ele E clamou a oração Nem supriques Porque eu não te ouvirei Deus sabe Que a oração Morda no coração dele Ele fala Para de orar Agora Eu não vou te ouvir Está falando com Jeremias O profeta Por que Deus não vai Alguém? Olha o pecado Porventura não vês Tu o que andou fazendo Na cidade de Judá E nas ruas de Jerusalém Os filhos apanham a lenha Os pais acendem o fogo As mulheres preparam a massa Para fazer embolos Com ferendas Oferta A rainha dos céus Me oferece Ibações Ibações São ofertas derramadas Né? A outros deuses Para me provocarem a ira Havia um espírito imundo Esse espírito Chamava-se Rainha dos céus Isso lembra alguma coisa Dentro da nossa cultura brasileira? Lembra ou não lembra? Não foi o que escreveu a Bíblia não Isso está no capítulo 7 Está no capítulo 14 de Jeremias Esse mesmo espírito Imundo Desvia a adoração Em vez de você adorar a Deus Está adorando o outro Deus Já viu camarada? Isso antigamente tinha muito Tinha até propaganda na televisão De cachaça O cara pegava a cachaça Derrubava assim Como assim Era para o santo Você já ouviu isso? Isso é limbação Isso é uma oferta Para o espírito imundo Você entende isso? Isso não está trazendo Benção nenhuma não Está trazendo destruição Para você Vai continuar bêbado Vai continuar viciado Deus diz aqui Não adianta orar Porque eu não vou ver Pergunta aqui Se Deus está satisfeito Pergunta se Deus é aquele Agora se o teu coração Se pode viver Se o meu corpo Que se chama É o meu nome Se humilhar Se orar Se desviar Dos seus maus caminhos Se buscar a minha face Eu o irei Não é do teu jeito É do jeito de Deus Você entende isso? Abandono o pecado Abandono o pecado O que vendo Todo o povo Caindo sobre os seus olhos Disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E sucedeu Entretanto Que os céus se enegreceram Como um nubes de vento Veio um grande estúdio E acaba subiu a plástica O que dizia dela É o texto que nós vemos Primeiro vida com Deus Depois resposta Obedecer a Deus Custa muito caro Mas desobedecer a Deus Custa caro demais Custa mais caro Por último Três Falta de perdão Isso rouba eficácia Portanto Se torceres a tua oferta Ao altar E ali te lembrar Que meu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa ali Diante do altar A tua oferta E vai reconciliar-te Primeiro com teu irmão E depois vem Apresenta a tua oferta Mateus 5 23 a 25 24 23 a 24 Eu vou orar Mas eu sei Que eu estou devendo Eu vou orar Mas eu sei Que eu fiz algo Contra alguém Eu vou orar Mas eu sei Que tem alguém Que está magoado Por algo que eu fiz Ou que eu não fiz Primeiro Eu não conserto Repita comigo assim Irmão 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 Você me perdoa Eu não tive a intenção Você me perdoa Eu vou te restaurar Eu vou te devolver Eu não vou fazer mais isso Eu não vou fazer mais isso Então já vai Ouvir tua oração Chega uma pessoa Liga lá Pro tua mãe Liga lá Pro teu pai Pro teu irmão Liga Visita ele Reconcilia-te Primeiro Reconcilia-te E depois Traga tua fé Continua Pode passar E quando estiveres orando Perdoai Se temes alguma coisa Contra mim Para que vosso pai Que está nos céus Os perdoe As vossas ofensas Mas se vós Não perdoares Também Vosso pai Que está nos céus Vos não perdoares As vossas ofensas Por isso Eu digo Que todas as coisas Perdoem Orando Que eles recebessem Você está entendendo Que recebeu Que tem a ver Com o perdão Agora é o contrário Antes foi algo Que você fez Com a pessoa Agora é algo Que a pessoa Fez com a nossa Então você está orando E você se lembra Que alguém te feriu Você está orando E você se lembra Que alguém foi de leal Você está orando E você se lembra Que alguém te traiu Você perdoa Perdoa o Senhor Eu perdoa esse homem Em nome de Jesus Fala Fala E aí Aí sim Todas as coisas Que pediu Desonando Preto de recebência Então assim Vocês entenderam Que isso funciona Também na oração Você pedir perdão E você liberar perdão Que a coisa que os homens Olhem em todo lugar Levantando a mão santa Sem ira nem contenda Igualmente Vós maridos Ele fala Para os maridos Normalmente quem é grosso É marido Mas tem mulher também Que é grossa Que eu vou te falar Igualmente Vós maridos Se tu habitais com elas Com o entendimento Tanto honra a mulher Como o vaso mais fraco Como sendo Voz dos seus coelheiros Da graça da vida Para que não sejam Se impedidas quem? As vossas? Você está pensando Que brigar com a mulher Não vai dar nada Querido Você acha mesmo? Reconcilia-te com ela Peça perdão Para sua esposa Você mulher Anzinza Peça perdão Para seu marido Viu? Aproveita e cató Aproveita aí Aproveita Olha para ele Pode olhar Olha para sua esposa Você me perdoa Pronto Já resolve Aqui que nós vamos Bora para as duas Já vai a hora Para a gente Já já Aproveita aí Pode passar Estão me encerrando Gente E por último Agora sim O que roubo É a falta de fé Peça porém com fé E nada duvidando Porque o que duvida É semelhante É o normal Que elevado pelo vento É lançada para uma E para outra parte Não pense em tal homem Que receberá do Senhor Pois não Fede Ora com vontade Para a 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 vontade Que a mão de Deus Eu quero Só aqui mesmo É isso que eu quero Passa 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 Pronto Por que orar? Vamos encerrar aqui Pois os olhos Do Senhor Estão aquedos Sobre toda a terra Para fortalecer Aqueles Que lhe dedicam Totalmente o coração Segundo Crônica 16 Por que que eu vou orar Gente? Sabe por quê? Porque Deus se importa Com oração Amém Desde os tempos antigos Ninguém ouviu Nenhum ouvido Percebeu Nenhum olho Percebeu Nenhum olho Viu outro Deus Além de que trabalha Para aqueles que veem Isaías 64 Clame a mim Responderei E direi coisas Grandiosas Sondáveis Que você não conhece Querido Por que não orar? Agora Hoje eu ia Me gostar Mais um tema Mas eu joguei Mais um pouco Para frente Por que que Deus Ouve a gente? Por que ele quer Que você glorifique? Ele quer que você Reconheça Que foi ele que fez Ele quer te levar Num lugar de vitória E que você diga Se não Não foi eu não Só Deus Pode ter me trazido Para nada Só Deus Pode ter me dado O que ele me deu É por isso Que Deus vai se mover Na sua vida A Bíblia diz Em capítulo 10 De Daniel Que Daniel Se propôs a orar O que ele me deu Que não precisa ser Que não precisa ser o teu quarto Que não precisa ser o teu quarto Debaixo de uma árvore Dentro do teu carro Acha o lugar Que não tem que te perturbe Desliga o telefone Sai dessas Desses ladrões De tempo que roubam você Da presença do Pai Daniel Quando o anjo aparece Para ele Depois de 21 dias De oração Ele fala Quando você aplicou O teu coração Se humilhando e orando As tuas orações Foram ouvidas no céu Na hora Gente Mas houve uma batalha Ele estava pedindo Uma resposta de Deus E Deus me mandou Mas o príncipe da Pérsia O principado Querido Me impediu Eu não consegui vir Só que você insistiu E insistiu E orou E orou E orou E orou E orou E orou Aí Deus me mandou Miguel Lá vem Miguel Com a sua espada E aí O anjo foi liberado Para trazer a resposta Para dar Você está entendendo Por que tem que te orar Porque tem coisas Que você precisa entender Que você vai encontrar É responsabilidade de mim Só levantar incenso É responsabilidade de mim Só manter a oração Uma igreja que ora Gente Bastões que ele vem Querendo falar isso Toda igreja que ora Cresce? Não Isso é dito Mas igreja que não ora Não cresce Isso é verdade Se você orar Junta com a sua mulher Junta com a sua filha Desliga a televisão Naquele horário Que está todo mundo Sabe aquele horário Que está todo mundo Junta em casa? Lá em casa A gente fica junto À tarde Não tem outro horário Minha filha Estuda até de noite Não tem outro horário Não tem outro Não consigo Tem que ser naquele horário É isso A dica a tudo Vamos orar Sobre os nossos impossíveis Vamos orar Sobre os nossos sonhos Não deixa Para orar Com a mulher Tarde Com a anagória Que você tem Tarde É quando você morrer Aí é tarde Vamos orar Fica em pé Vamos levantar A cor aqui Cadê Wagner? Eu creio No poder da oração Cadê? Cadê? Quem está? Pelo menos o Isso Vamos Vamos lá Feche seus olhos Agora Feche seus olhos Quero fazer um apelo Para você E o meu lugar Para você Querido Que recebeu essa palavra E tenha um despertamento Do Senhor Para voltar A uma vida de oração A voltar A influenciar O mundo espiritual A voltar A interferir Ou pedir interferência De Deus Na sua vida Querido Você precisa sair De esse lugar De comunidade Você precisa encontrar Um tempo Só que você não encontra Tempo Você é pastor Não tem nem vontade Mas se hoje Você quer pedir para Deus Deus me liberta De tudo aquilo Que tem me aprisionado Tudo aquilo Porque não é nada melhor Do que estar Gente Deus É a pessoa Mais empolgante Que existe Deus é o cara Mais extraordinário Do que você está perto Não pode ter nada melhor Do que ele não E se você quer isso Deus eu quero Que o Senhor me liberte Daquilo que me prende Me emprende Não me deixe orar Não me deixe estar Em comunhão contigo Se você quer isso Fica onde você está Só levando sua mão Eu quero isso Deus abençoe Toda a igreja Deus abençoe Amém Vale a machuca Número dois Você ora Mas você ora Sem fogo Sabe o teu incenso? O teu incenso Não tem fogo Você ora Uma reza Você ora Aquela Aquela repetição Você fala Deus já sabe Eu não quero Ele vai falar nada E você quer que Deus Tenha um reino novo Deus sabe Você quer que Deus Traga fogo Sobre a tua vida Traga âmbito Sobre a tua vida Desperte em você No coração Ape para buscar ele Se você quer isso Levante sua mão Porque a gente Está a orar com você Agora Sobre isso Você está preso Você está preso Com uma preguiça E não consegue orar Levante sua mão Nós vamos orar com você Você vai sair daqui Liberta Liberta disso E Deus vai fazer milagre Para a sua vida Bora baixar Número três Você tem que orar E você já Clamou tanto Já chorou tanto E não aconteceu Mas você não quer Baixar a guarda E você quer manter Esse sonho Diante do Senhor Querido Pode ser uma Impossibilidade média Pode ser uma Impossibilidade financeira Pode ser uma Impossibilidade Porque em Deus Ele tem que não ver O coração de alguém Querido Assim Como o rio Muda de direção Assim É a mão do Senhor Sobre aquele Que é a autoridade Ele inclina Para onde ele quer Ele vai inclinar Para onde ele quiser Então Entre em juízo Com Deus Clamou a Ele Você precisa de um milagre Levante sua mão Enquanto você estiver Em nome de Jesus Que Deus é Deus Que é Deus de milagre Pode baixar suas mãos E por último Por último Existe alguém aqui Essa noite Que ouviu Isso tudo Que a gente falou Aqui E reconhece Que precisa de Deus Em sua vida Eu preciso de Deus Eu preciso De fazer uma aliança Com Deus A minha oração Não tem eficácia Porque eu peguei A minha oração Não tem eficácia Porque Eu estou sendo egoísta A minha oração Não tem eficácia Porque eu não tenho fé Se você Que é hoje Recebido o Senhor Livramento Para isso tudo O Senhor Jesus Está aqui Amém Saia do seu lugar Agora todos vocês Que lhe voltaram As mãos Vem aqui Basta o Sebastião Vamos orar Por nós aqui Todos vocês Que lhe voltaram As mãos Vem aqui Basta as mãos Conhece essa coisa Pode ligar Eu estou bem Nossa lei A pessoa Minha Maria Minha casa Minha casa Minha irmã Pois eu venho Do poder Da oração Eu venho Do poder Da oração Basta o de sexta-feira Que vem Nós vamos começar Com a Vigília Aqui Todas as sextas-feiras Das vinte e duas Até Até a segunda-feira Todas as sextas-feiras Não é de nenhum Ministério da Igreja É a liderança Da Igreja Nós vamos começar A fazer essa Vigília Porque o sonho nosso É a gente mobilizar Todas as igrejas Munitiva Para orar Por essa cidade Para ver Essa cidade Os pés Do Senhor E um dos grandes Motivos Que nós vamos Primeiro nós vamos Começar orando Por nós E um dos grandes Motivos Que depois Nós iremos Batalhar É para Quebrar Todas as forças Espirituais Nas portas Das faculdades Numa grande Reportagem Da Gazeta Do povo Informou Que só Um barco Em frente A uma das faculdades De nossa cidade Vende por noite Sessenta caixas de cerveja Um barco Só um barco E não existe Nenhum poder Não tem Pares Não tem Regras Não tem Nada Chegou um tempo Isso aos cinco anos Atrás Adolescentes Compravam Vodem E tomavam No nosso Estacionamento Ali Quando nós Estávamos No tempo Perto Enquanto Vamos descobrir Vamos perceber Nós tínhamos Adolescentes Embriagados Adolescentes Bebendo Dentro de suas Casas Que bebidas Que os pais Vêm das Empresas Whis Banhar E guardam Lá na casa Um enfeite Não bebem Mas a bonitinha Garrafa Para guardar lá E os filhos Estavam bebendo Dentro de casa E nós Levantamos A igreja De um Posicionamento Espiritual E esses Adolescentes Foram Tratados Esses pais Foram Se posicionando E a coisa É muito Não Orar É o desafio É o desafio Dos nossos Pastores É orar Ter duas Horas De comunhão Com Deus Entre a oração Entre a oração Entre a oração Todos assim Para a glória E para a honra Não é fácil Não é fácil Você levantar cedo E orar Mas você nunca Conseguirá Se você não Começar Quem lembra Que quando começou A namorar Quando começou A namorar Você não sabia Nem o que dizer Para ele Ou para ela Isso quando Mergios Hoje não se falava Nada Beijo 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 Amassa 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 Mas no meu tempo Ainda se falava Muito Mas Depois de um mês De namoro Você Gostava De ouvir O meu É assim Comece a orar E você vai começar A gostar De conversar Com a ele Coloque as suas mãos Assim Paulo diz Que todos os homens Devem orar Todo lugar Levantando mãos Santas Sabe o que Que é isso? Significa A ousadia De você apresentar A Deus As suas mãos Alguém Alguém Diga o Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Na tua presença Comece a dizer Para ele Porque não é a oração Do pastor Às vezes alguém Chega E você Pastor Faz aquela oração Forte Não existe oração Forte Existe oração Eficaz E oração Mas é aquela que é feita Para o Deus Que é o poderoso Através de um coração Quebrantado E comprido E Deus Ouve a sua oração Tanto quanto Do pastor Novo Do pastor Sumaixão Do pastor Henrique Deus ouve a sua oração Agora quando você Une a sua oração Para a minha oração Aí o poder de Deus Age Porque todas as orações É melhor do que Nenhuma oração Senhor Em nome de Jesus A tua palavra chegou A tua palavra Foi lançada Como semente Nas mentes E nos corações Quantas recepções Quantas perdas Senhor Quanto sofrimento Quantas derrotas Senhor Quantas lágrimas Têm sido derramadas Na vida Que os teus filhos Deixam as casas Mas hoje Eles aprenderam Que podem Queimar Incenso Com seus joelhos Dobrados Com seus olhos Molhados Mas ao Deus O Senhor Não está Com seus ouvidos Tapados Ou entupidos Nós podemos Ver que o Senhor Outras ações Por isso Vai em nome de Jesus Toda indiferenciada Toda frieza Toda frieza Todo ceticismo Todo espírito De religiosidade Sejam quebrados Aqui nesta noite E os teus filhos Os pais Sejam fortalecidos Encorajados A buscar a tua face No horário Que ele puder decidir Porque o Senhor Não dorme O Senhor O Senhor O Senhor Imagina Os corupe As orações Nós abençoamos Pai Cada mente Cada coração Aqui Com a palavra Que o Senhor Profei Dizou nesta noite E os teus filhos Eles vão virar Senhor Lá na imprensa Senhor Eles vão se posicionar A imprensa Vai prosperar Lá no emprego Chegou toda a oposição Vai recuar Na casa Senhor Toda a distinção Vai ser Desse E os perdidos Mas serão salvos Para a glória Do Senhor Nós abençoamos Os teus filhos Em nome de Jesus Amém